Música Programa Prime Ladies, oferecimento Vissérie Soluções em TI Música Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV Obrigado telespectador pela tua audiência Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no nosso programa Para falar sobre negócios e para falar sobre carreira Eu tenho hoje a satisfação de receber um amigo O Bruno Lino Serra O Bruno que é CEO da Tubex do Brasil Que gentilmente abriu espaço na agenda E hoje veio me ajudar a fazer mais um programa da Prime Bruno, primeiro obrigado pela tua disponibilidade Obrigado pela tua agenda E por estar aqui hoje compartilhando com o nosso telespectador A tua trajetória profissional e esse desafio Que você está enfrentando na Tubex Eu que agradeço a oportunidade É muito bom conversar, trocar E eu tenho certeza que eu vou sair daqui Aprendendo coisas novas A gente sempre faz isso quando a gente troca informação Agora é bacana que a gente acabou Tendo uma conexão, né Bruno? Com relação a relacionamento profissional Você tem também essa inclinação de articular grupos de pessoas Para poder compartilhar conhecimento Promover o network E a gente acabou se conhecendo num evento em Campinas Da Confra Business Que o nosso amigo Raul Maldonet está à frente disso E lá a gente acabou percebendo uma conexão Que a gente tem com essa inclinação De se aproximar Eu não ative na Tubex Você gentilmente me atendeu lá E hoje nós estamos aqui Para falar da tua carreira Para falar da tua trajetória profissional A importância que você vê hoje, Bruno Nesse espaço de nós termos na agenda Para poder conhecer pessoas novas E poder construir relacionamentos A gente comunga das mesmas opiniões Então isso torna fácil até a nossa convivência E a gente entende Que o mercado carece desse tipo de iniciativa Quando a gente vê que nós temos dificuldades As dificuldades que nós temos Muitas empresas têm E a partir do momento que a gente se conversa A gente se comunica A gente começa a explorar a oportunidade De resolver juntos isso Nós começamos um trabalho nesse sentido Na região que a Tubex atua A Tubex atua em Itupéva Então nós juntamos empresas da região Para conversar a respeito do mercado Para conversar a respeito de infraestrutura Para entender como que nós podemos nos ajudar E ainda ajudar a região Então a gente começou a se juntar A gente começou a discutir oportunidades A região, nós como todas as outras empresas Temos uma carência de mão de obra Então é importante você conversar com outras empresas Mesmo de outros setores Para entender referências, discussões, indicações Além disso, a gente observou outras oportunidades Por exemplo, nós tínhamos um investimento planejado Para fazer numa central de tratamento de água E a gente tinha uma carência Nossa central de tratamento não dava conta da nossa demanda Conversando com o vizinho A gente descobriu que tinha um vizinho De uma outra empresa multinacional Que tinha capacidade ociosa Então, por que não juntar? Por que não juntar a ociosidade dele Com a minha falta de recurso? Eu evitei o investimento E hoje a gente está desenvolvendo um projeto juntos Outras atribuições A gente discutiu Por que não integrar As brigadas da região? Num caso de sinistros Nós tivemos um pequeno sinistro Um ano atrás A gente percebeu O quão importante as empresas se ajudarem E por que não integrar essas áreas Em termos de treinamento De conhecimento E poder nos ajudar E muitas outras iniciativas Tem um outro exemplo real Que a gente teve A gente estava fazendo investimento Para comprar uma balança Para caminhões Para a gente colocar A gente tinha um problema até De espaço físico na nossa empresa E a gente está usando do vizinho A gente paga lá uma taxa para ele Ficou muito melhor do que a gente investir E todos nós estamos ganhando Então esse tipo de prática Ajuda demais Demais Coisas simples Que trazem soluções E dão retorno monetário E sempre tem que ter alguém Para puxar, né? Porque nós sabemos que Não é fácil A gente encontrar espaço na agenda A gente está sempre voltado Para as nossas atividades Para a nossa rotina Mas que bom que tem pessoas Como nós Que tem essa inclinação De cutucar Para que as pessoas saiam da toca Para que a gente possa entender De que junto a gente é mais forte Junto a gente pode conseguir mais coisas Inclusive até perante o poder público, né? Exatamente Exatamente Tem que cutucar mesmo Mas é um desafio Para a gente também A agenda diária te suga A rotina te rouba muito tempo Então você tem que ser um pouco Disciplinado De parar Não, vou parar O que eu vou fazer Eu vou mandar um convite Eu vou ligar Vamos conversar Vamos separar um horário na agenda Aí todo mundo No primeiro momento Fala Eu estou com a agenda cheia A gente sabe Que todo mundo tem a agenda cheia Todo mundo tem Fortes demandas Mas a partir do momento Que a gente começa a ver O resultado no final Isso começa a brilhar Os olhos das pessoas Poxa, isso é interessante Acho que tem coisa Para sair daí E tem que puxar E tem que fazer É difícil Não é fácil Mas em virtude dos resultados A gente vai lá conversar E a gente sai com resultados reais A gente começa a priorizar Bruno, você está há dois anos na Tubex Você é CEO da Tubex Dois anos que você transformou a empresa Você chegou lá com um desafio enorme Você colocou a tua cara no negócio Você colocou em prática O quanto você tem a crença No capital humano Você será espectador Conhecer um pouquinho sobre a Tubex E sobre esse desafio Na tua vida profissional atual Perfeito A Tubex é uma empresa Que faz no Brasil Embalagem para aerosol No setor de cosméticos É um grande player mundial E no Brasil Há dois anos atrás Ela enfrentava um desafio grande Um mercado pungente Crescendo E ela tinha dificuldades técnicas De atender as demandas do cliente E ela tinha que se reformular Eu cheguei exatamente Há dois anos atrás Com essa missão Tive na minha carreira Outras oportunidades De turnaround E entendia um pouco O que precisava ser feito Mas foi uma experiência Totalmente diferente Foi a minha primeira vez Fora do setor automotivo Minha carreira toda Foi desenvolvida no setor automotivo 18 anos Num mercado fortemente Baseado em tecnologia Melhoria contínua Planejamento forte E eu fui para um setor De cosméticos De varejo Que sofre os impactos E o dinamismo do varejo Na pele Mesmo a gente ser Uma empresa B2B O setor como um todo Ele não tem estoques estratégicos Então toda a variação Da gôndola A gente sente na pele Nós montamos um projeto De recuperação De performance da empresa Fortemente baseado Em motivação E engajamento das pessoas E aí a gente Seguiu algumas regras Que ajudam muito Nesse processo O primeiro É estabelecer Uma comunicação direta Franca e aberta Corpo a corpo Com todos Quando Como a empresa Vinha de uma situação difícil É normal nesse momento Ter muita reclamação Tinha muita DR Muita abertura Para conversa Mas depois Esse momento passa Informações importantes Começam a vir Esse é o primeiro passo Então comunicação direta Falada Escrita Moral Rotina Conversa com todos A todo instante Isso ajudou bastante Num segundo momento A partir do momento Que as pessoas entendem Que todas as informações Que elas precisam Estão ali Qual que é a métrica Como que nós vamos medir O nosso negócio Como que a gente vai medir A nossa solução Então a gente discutiu A gente discutiu junto Métricas simples Que cada um pudesse entender Onde que a gente estava Para onde que a gente queria ir Então eu tenho uma comunicação aberta O primeiro passo O segundo Eu tenho uma métrica Eu entendo O que eu tenho que fazer Para onde chegar E qual que é a minha contribuição No resultado final As coisas começam a andar Aí vem o engenheiro Aí vem um pouco a engenheira A parte técnica A parte de ferramentas também Só que a gente entendeu Eu entendi que naquele momento Não adiantava você depositar Um monte de ferramentas Eram algumas coisas bem pontuais E aí você começa a organizar Você tem a comunicação Você tem a métrica As pessoas começam a se engajar E aí começam a ter Alguns pequenos resultados E aí vem uma coisa Muito importante Que a gente sempre esquece de fazer Que é a celebração Celebrar os pequenos resultados A gente começa a criar identidade A gente começa a criar autoestima E começa a ter uma conexão Então eu falo Puxa, eu sei o que acontece Eu sei quais são os problemas Eu sei o que a empresa precisa fazer Eu sei como resolver E agora eu preciso fazer E aí na terceira fase É a fase de estruturação É quando a gente começa a discutir A estrutura da empresa Porque aí começa a pensar Eu preciso Porque infelizmente Não é 100% das pessoas Que vão estar com a gente Até no final dessa jornada Algumas delas Que sabem o que a gente precisa fazer Sabem como resolver Mas elas não têm O comprometimento De estar no mesmo barco Então nessa hora É você selecionar as pessoas Que estão remando junto Que são os puxadores do processo E colocar essas pessoas Em posição de decisão E aí a gente consegue Alavancar resultado Começa a gerar um ciclo virtuoso As pessoas começam a gostar Do que está fazendo E as coisas começam a acontecer E a gente tem resultados fantásticos Nesse momento Para falar em dois anos O que a gente conseguiu E trabalhar no aculturamento De um processo novo Não é Bruno? Exatamente Exatamente A cultura ela se faz A longo prazo A gente plantou uma sementinha A gente está repetindo São dois anos ali Para as pessoas começarem A se habituar com aquilo E cultura é tudo Isso a gente descobriu também É o jeito que você comunica É o exemplo da liderança A liderança tem que estar ali Ombro com ombro Com todo mundo Isso é mandatório É ombro com ombro O tempo todo E a gente Até o ambiente Ele constrói a cultura Então a gente mudou Muita coisa na empresa Fisicamente Para conversar com a cultura Isso a gente percebeu Que a gente tinha que fazer Eu percebo que você É muito presente na fábrica E eu tive a oportunidade De andar com você na fábrica Você conhece todo mundo Pelo nome Você cumprimenta todo mundo Isso também é algo Que é importante Para a pessoa Que hoje é um colaborador E que precisa se sentir útil No processo Não é Bruno? Exatamente Isso ajuda Eu gosto Eu gosto Eu gosto de participar Desde as conversas diretas Desde o futebol Com a turma Do churrasco Eu acho que isso ajuda A gente Estamos todos No mesmo barco Essa percepção Que nós comungamos No mesmo objetivo Que a gente quer Trabalhar junto Que a gente tem um objetivo Alcançar E que nós podemos fazer Isso ajuda demais E é prazeroso Tem que ter prazer Eu tenho muito prazer Muito prazer Em atuar dessa maneira Bruno, eu vou pedir A tua licença Para um rápido intervalo Na volta nós retomamos Aqui o assunto Com o Bruno Serra O Bruno que é CEO Da Tubex Nós voltamos no instante O hospital Unimed Unidade Anchieta Cresceu para atender Você e a sua família Com mais qualidade Conforto e segurança Agora são cerca de 6 mil metros quadrados De área construída Os leitos de UTI Mais do que dobraram E os de internação Triplicaram Além disso O hospital Unimed Unidade Anchieta Oferece uma equipe Altamente qualificada E equipamentos De última geração Unimed Jundiaí Cuidar de você Esse é o plano Acesse o nosso site UnimedJundiaí.com.br Voltamos Nosso convidado de hoje É o Bruno Serra O Bruno que é CEO Da Tubex do Brasil Bruno se nós olharmos Para a tua trajetória profissional As coisas meio que aconteceram De uma maneira muito precoce Você desde cedo Ocupando em lugares Lugares de destaque Em grandes empresas Nosso telespectador Conheceu um pouquinho Essa tua trajetória Isso foi programado Planejado As oportunidades foram aparecendo E você foi se preparando Para poder aproveitar As oportunidades Bruno Eu comecei minha trajetória Como engenheiro E no começo de carreira Eu tinha a percepção Como a grande maioria De que Se constrói Um desenvolvimento profissional A partir de Resultados Trabalhando E trazendo resultados Então eu estava lá Trabalhando duro De ter um resultado Mas as coisas Não aconteciam Eu comecei minha carreira Após formado com 24 Passaram-se alguns anos Eu já estava com 28 anos E olhava para trás Minha carreira não vai Eu trabalho Eu tenho um bom resultado Eu tenho bastante performance Mas as coisas Então foi a hora Que eu lembro Que me deu um estalo E eu comecei a conversar Com executivos Mais experientes Comecei a procurar Pessoas para conversar E comecei a entender Que o desenvolvimento profissional Ele não é meramente Resultado prático Do seu dia a dia Existe uma conexão Com todo o sistema Você precisa planejar Você precisa cuidar Daquilo E ter técnica Ter disciplina Então eu comecei A conversar com pessoas Eu trabalhava no setor Automotivo Naquela época É muito forte Em ferramentas De planejamento E eu disse Por que não Pegar essas ferramentas De planejamento De um projeto E vou chamar Do projeto Da minha carreira Eu tenho o projeto Do meu desenvolvimento Então eu comecei A escrever E eu fiz o primeiro ponto Onde que eu estava E para onde que eu queria ir E aí eu brinco Quando hoje Eu começo a conversar Com algum membro da equipe Eu tento até conversar Fazer o que fizeram comigo Primeira coisa É o Oncotou Onde que eu vou O Oncotou Hoje Eu estou aqui Eu tenho essas competências E onde que eu quero ir Onde que eu vou É essa posição Que eu desejo Quando eu olho Para frente E vejo aquela posição Eu tenho que ter Baseado naquilo Um pouco de sonho Um pouco de aspiração Tudo aquilo Que eu desejo Para o futuro E ser sincero comigo E entender O que eu estou disposto A fazer Para chegar lá Então essa é a primeira Clareza Que a gente tem que ter No segundo passo Escrever Ok Eu preciso crescer Eu preciso ter um plano De ações Eu preciso entender Que eu preciso ter resultado Eu preciso ter conexões Eu preciso que meus resultados Sejam conhecidos Eu preciso me tornar Uma pessoa Que a corporação veja De uma maneira Convicta Que ela confie em mim Que eu sou apto a E a criação de confiança Não é só o resultado É relacionamento É proximidade É estar junto E isso Você pode deixar Para o acaso Ou você pode planejar E fazer O que eu brinco Quem deixa a vida Me levar É o Zeca Pagodinho A gente planeja Vai lá E realiza Então as coisas Começaram a acontecer Elas começaram a acontecer De uma maneira Mais prática Eu comecei a ter controle Da minha vida profissional Isso me ajudou Comecei a ser mais feliz Também Porque você começa a entender Que você tem controle Você tem uma ação Que depende de você E as coisas começam a acontecer Você começa a alimentar Você chega para trabalhar De maneira diferente Você sabe o que você tem que fazer Até o final do dia Fechou o seu dia Você olha para trás E fala Eu fiz tudo aquilo Que eu tinha planejado Quanto tempo eu dediquei Para minhas tarefas diárias Quanto tempo eu dediquei Para o meu planejamento Quanto tempo eu dediquei Para o meu desenvolvimento E aí as coisas vão acontecendo Você vai se desenvolvendo Num dado momento Eu percebi Que eu precisava romper Até com aquela trajetória Que eu estava tendo Eu estava há 14 anos Numa empresa multinacional De grande porte Sendo o que a gente chama De high potential Para cargos superiores E eu falei Não, não é isso que eu quero Pedi demissão Fui para o mercado Para uma outra empresa Num outro momento Queria trabalhar Numa empresa de menor porte Onde eu tivesse mais autonomia Que eu pudesse criar E colocar mais coisas em prática E aí a minha carreira Foi desenvolvendo nesse sentido Hoje eu tenho muito mais felicidade No meu trabalho Consigo fazer aquelas coisas Que eu tenho vontade E que eu vejo Que trazem resultado E tenho coletivo Bastante resultado Então as coisas estão acontecendo Mas respondendo a sua pergunta É planejamento É planejamento É disciplina É cuidado Quando eu comecei a planejar Minha vida Eu conheci Eu tive O gestor Mais exigente Que uma pessoa pode ter Sou eu mesmo É você mesmo Na hora que você começa A gerenciar as suas atividades Você fica muito exigente Não, você não pode Você tem que fazer isso Vai lá e faça Você tem que desenvolver relacionamentos Você tem que se envolver Com outras pessoas Você tem que frequentar Outros momentos Você tem que ter propósito Nos seus relacionamentos Eles não podem ser aleatórios Superficiais Superficiais Tem que aproximar Tem que conhecer Nós somos humanos Gostamos de nos relacionar A gente vive em grupo A gente decide em time E a gente se relaciona em rede Então é assim que se faz É assim que as coisas começaram A acontecer para mim E que eu tenho visto no mercado Acontecer com outras pessoas também Você falou uma palavrinha Que faz todo sentido na minha vida Que é propósito A gente pensa que nós Vivemos vários personagens Simultaneamente Mas não é verdade A gente é a mesma pessoa Que está circunstancialmente Em ambientes diferentes Quando eu voltei dos Estados Unidos Quando eu abri a Prime Leads O que me incomodava Eu preciso encontrar O meu propósito de vida O que eu tenho como propósito Como missão Qual o legado que eu quero deixar Nessa jornada Que eu estou vivendo nessa terra E eu fui descobrir Bruno Que o meu propósito É incentivar Motivar pessoas A construir relacionamentos Para geração de valor mútuo Falei Está aí o negócio E eu preciso criar uma empresa Que esteja conectada Com esse meu propósito Porque aí deixa de ser trabalho Passa a ser algo Que eu sou motivado pelo propósito Então trabalhar Já não é um trabalho Sim Trabalhar hoje é algo Que eu faço Que está conectado Com o meu propósito de vida E que eu faço como uma paixão E aí eu acabei construindo a Prime Que é uma empresa Essencialmente Estabelecida Para criar relacionamento profissional Para conectar pessoas Para que elas possam Entender que elas são Maiores e melhores juntas E que juntas Elas podem Estabelecer valores Para os dois lados Eu acho que é um pouco disso Que você identificou Na tua carreira É muito disso Eu gosto muito De conversar com vocês Sempre eu carrego A minha bateria ali Porque aquilo A gente até conversou O dia a dia vai te sugando Vai tirando E tal E quando eu converso com você Eu falo Puxa, é verdade Eu preciso trazer um pouco para cá Eu preciso carregar Eu preciso focar nisso também Porque é fundamental É fundamental É fundamental para hoje É fundamental para amanhã E a gente encontra caminhos Mais curtos Mais rápidos Para chegar onde a gente quer Quando a gente entende Que existem pessoas Que podem nos ajudar E a gente pode ajudar Outras pessoas E essas trocas São fundamentais E outro valor importante Que eu vejo Que isso é muito Do Bruno É essa questão De ser quem é Não é o Bruno CEO da Tubex Não é o Bruno Fora O Bruno é o Bruno Trata todo mundo Da mesma maneira Está sempre disponível Para poder receber E conversar com as pessoas Eu acho que isso é Uma outra sacada Para que a gente tenha Sucesso na vida Não é Bruno Que a gente não precise Ficar mudando de personagens Para eventualmente Agradar a ABC A gente é o que a gente é Infelizmente Não conseguimos agradar Todo mundo Mas a gente sabe Que as pessoas Que estão perto da gente Estão perto Porque sabem Aquilo que de fato Nós somos Exatamente Você tem toda razão Uma das capacidades Acho que a vida moderna Tirou da gente A gente tem que forçar Para trazer A saber ouvir E quando você abre Canais de comunicação Com pessoas diversas Eu digo para você Eu muito mais ouço Do que falo Às vezes eu venho Ouço As pessoas querem Basicamente uma confirmação Elas querem exatamente Eu colocar E aí você começa A dizer Poxa A pessoa está disposta A me ouvir Isso no meu trabalho Isso na vida Conjugal Isso na vida social A gente está disposto A ouvir E ouvir de verdade E todas as vezes Que a gente está disposto A ouvir A gente aprende alguma coisa Todas as vezes Agora você Tem uma atuação Muito forte Em empresas alemãs Com cultura Alemã Como é que foi isso? Ou como é que está sendo isso? Na tua vida Na tua carreira Você engenheiro Dentro dessa cultura Como é que você consegue Dentro desse processo Tudo ainda desenvolver A flexibilidade De se relacionar Com as pessoas Como é que é esse esforço Bruno? Eu gosto bastante As empresas alemãs Que eu trabalhei Elas são diferentes Como falar Que brasileiro Tem um padrão Alemão tem um padrão Mas não é tão Restrito Como a gente imagina E eu digo até Que a minha experiência Que eu trabalhei Com uma empresa italiana Eu respondia Para um alemão Então em 20 anos De carreira Basicamente Eu tive chefes alemães Eu gosto Eu acho que existe Uma interação A Alemanha É um país Que começou a desenvolver Negócio com o Brasil Já no pós-guerra De uma maneira Muito intensa Tem uma receptividade Muito grande Para a nossa cultura Entende a diversidade Da nossa cultura Em relação A cultura alemã E eu entendo que Essa mistura É o ideal Você está com os padrões O sistema exato Alemão Com a nossa flexibilidade Com a nossa motivação Com o nosso engajamento Com o nosso envolvimento Essa mistura Dá um resultado Muito positivo Se a gente consegue Misturar essas duas coisas É quase uma combinação Invencível Eu diria Quero pescar mais uma palavrinha Que você falou Que eu gosto muito Que é a felicidade É meio que tabu Você falar em felicidade Hoje de uma grande corporação Que precisa de resultado Que precisa entregar Eu acho que é outra Grande bobagem A gente tem que ser feliz Onde a gente está Da maneira com que A gente consegue E fazer com que Essa nossa felicidade Possa influenciar positivamente A vida das outras pessoas Exatamente Eu fico feliz De saber que Isso está sendo discutido Hoje novamente Isso passou por um momento Depois se perdeu E agora está sendo discutido Fortemente Virou prioridade Virou discussão Principalmente em função Dessa nova geração Que está chegando Então essa nova geração Ela tem um comprometimento Muito mais individual Com suas realizações De estar bem Sentir bem Então o sistema Tem que se adequar E é bom que isso aconteça E dá para ser feliz Trabalhando forte A gente às vezes Tem aquela falsa Imagem Ah, ser feliz É debaixo de uma De uma rede Com um coqueiro Sem fazer absolutamente nada Isso aí é um momento De descanso Isso passa Você tem que ter O prazer da realização O prazer da construção De você olhar para trás E ver que você deixou Alguma coisa Seja nas pessoas Seja no ambiente Seja nas cidades De alguma maneira Você deixou algo Isso aí Deixa a gente feliz E dá para ser feliz Trabalhando Bastante Construindo E contribuindo No nosso entorno Bruno Prazer Zast Te receber aqui no programa Obrigado mais uma vez Pelo prestígio Sempre uma alegria Poder reencontrar o amigo O programa está sempre A sua disposição Sempre que você tiver Algo novo na Tubex Ou mesmo na tua carreira Para compartilhar Com o nosso telespectador O convite para que você Esteja conosco É permanente Obrigado pela tua pergunta Eu que agradeço Muito obrigado pela oportunidade E como eu falei Já saí daqui Com mais algumas coisas Que eu aprendi Obrigado Bruno Obrigado Obrigado telespectador Pela tua audiência Obrigado por esse encontro Semanal que nós temos No programa da Prime Lembrando que o programa Ineto vai ao ar Toda terça-feira Às nove e meia da noite Eu aguardo vocês Na próxima semana Até lá Tchau 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 Tchau